ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Em Manacapuru, polícia faz operação de combate ao tráfico de drogas e roubos no município. Três pessoas são presas. Crise nas revendedoras de gás, pelo menos 60 fecharam as portas este ano, por causa de queda no movimento. Adolescente suspeito de envolvimento na morte de um militar no último domingo é apreendido. Esperança para quem sofre com doenças renais crônicas? Governo do Estado vai oferecer transplantes neste segundo semestre. E hoje é dia de louvores. O Festival Jesus Live deve reunir um grande público na Arena da Amazônia. Isso e muito mais nos é o Noem Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. A polícia apreendeu um adolescente suspeito de participação na morte de um subtenente do Exército. O crime aconteceu no último fim de semana na Compensa, zona oeste da capital. A coletiva de imprensa para tratar do caso foi na Delegacia de Roubos e Furtos. Mas é na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais que o adolescente apreendido vai cumprir medidas socioeducativas. O suspeito foi encontrado pelos policiais na Compensa, no mesmo bairro onde o crime aconteceu no último domingo. Na própria casa dele. Ele estava dormindo e foi preso em casa. Foi por meio da apreensão do adolescente que os PMs conseguiram chegar até a arma do subtenente. É que o menor informou o contato de quem estava com o revólver. Por telefone, os policiais militares negociaram com o comparsa do adolescente. Ele disse que não queria se entregar, mas estava disposto a devolver o revólver. Foi quando os policiais combinaram um local. A arma foi abandonada em um pneu neste terreno, que fica ao lado da maternidade Moura Tapajós, aqui na Compensa. Arma e munição foram apreendidas e levadas à delegacia. A investigação é mantida em sigilo, mas a polícia já sabe da participação de mais pessoas. Ele não agiu sozinho. Pelo menos dois estão na cena do crime. Teoricamente, falta aprender o que atirou. Teoricamente, pelo menos. Com certeza. O crime foi nesta Feira da Compensa. Este vídeo mostra o momento que o suspeito se aproxima e aponta a arma. O subtenente, que está sentado, tenta se defender. Eles trocam tiros. Três atingiram o militar Vladimir dos Santos, de 46 anos. O assaltante também levou um disparo na perna, mas conseguiu fugir. A polícia ainda investiga a motivação do assassinato, mas acredita que o crime foi planejado. Agora a gente fala de educação. Uma escola particular da Zona Oeste de Manaus inaugurou uma plataforma do Google. A ideia é qualificar ainda mais o ensino na instituição. Seis salas decoradas, atrativas. Equipamentos de última geração. No Brasil, primeiramente na nossa escola, o Chromebook é um computador totalmente diferenciado. Ele vira tablet para facilitar toda a atividade com o aluno. Aqui os estudantes vão usar a plataforma Google para a educação e fazer várias descobertas. A proposta de ensino é usar a tecnologia a favor da aprendizagem e atrair cada vez mais os alunos. Ele pode trabalhar a sala de aula invertida, que é fornecer a esse aluno material antes da aula acontecer, disponibilizar numa plataforma que é o Classroom, que é a sala de aula virtual. E aí os alunos vão ter acesso, baixam esse material com antecedência, ou eles podem mesmo fazer acesso a esse material, a esse exercício, a essa revisão, dentro da sala de aula virtual, fazem comentários. O novo sistema vai beneficiar, nessa fase inicial, alunos dos ensinos médio e fundamental. E vem de encontro com a nossa visão quanto escola, de sermos um centro de referência, né, por meio de processos educativos de alta qualidade, inovação tecnológica e tecnologia de ponta. Além do que, essa tecnologia, esse projeto da Google for Education, ele propicia uma interação maior entre professor e aluno. Os professores compartilham os materiais antes. Isso facilita muito. E a plataforma funciona como uma rede social. Porque pra eles é muito rápido. Chega no celular e na hora eles têm curiosidade, resolve. E é uma coisa assim que sai da escola. No sábado, no domingo, eles todos estão ali conectados. Então, trouxe uma proximidade muito grande pro professor aluno. É a primeira escola de Manaus com essa estrutura. E com tanta tecnologia assim, hein, vai ser difícil não se conectar. Mas, dessa vez, para estudar. Você vai ver, a seguir, três pessoas são presas durante a operação de combate à violência em Manacapuru. E ainda, esperança para quem sofre com doenças renais crônicas. Transplantes vão ser oferecidos na rede pública de saúde no Amazonas. Nós voltamos já, já. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.